Hoje eu levo vocês para mais uma viagem no tempo. Juntos aqui no canal nós já analisamos o vídeo promocional de lançamento de Donkey Kong Country para o Super Nintendo e Diddy Kong Racing para o Nintendo 64. Os dois feitos pela Rare. O do Diddy Kong era muito legal, tinha aí algumas cenas de bastidores, algumas entrevistas falando sobre a criação do game, curiosidades. Já o do Diddy Kong Racing era terrível. Hoje chegou a vez da Capcom e o jogo é Aladdin. Para quem não sabe, essas fitas em VHS eram enviadas para alguns poucos sortudos. Algumas vezes por serem assinantes de alguma revista, outras vezes algum sorteio. Essa aqui especificamente aqui do Aladdin, eu não tenho nem ideia de como foi parar na mão de algum game. Se você souber, deixe aí nos comentários que eu quero saber. E Aladdin foi um jogo que marcou demais a minha infância. Primeiro porque foi meu primeiro jogo no Super Nintendo, lá em 1994. Segundo porque é um dos poucos jogos que eu realmente sou bom. Inclusive, ó, eu zerei Aladdin com 70 rubis. Tá aí, ó, uma camisa aí que não é para qualquer um. Se você poderia usar uma camisa como essa, deixe aí nos comentários que eu quero saber. Pegar esses rubis é difícil. Aladdin, inclusive, que esteve aqui no canal no episódio número 100 do Sexta é Dia de Alugar Fita. E eu também já fiz um vídeo comparativo polêmico aí, comparando Aladdin do Super Nintendo com o de Mega Drive. Enfim, tenho muita afinidade com esse jogo e hoje chegou a vez da gente conferir esse vídeo aqui promocional do Aladdin que foi distribuído pela Capcom logo antes do lançamento do game. Será que a gente vai ter curiosidades aqui? Será que vamos ter aí coisas falando sobre a construção do jogo, tendo curiosidades? Ó, eu já assisti de leve até porque, como eu sou uma pessoa muito bacana, eu legendei ele para vocês. Então, já vi que tem muita coisa legal lá e tem também um easter egg aí de outro jogaço da Capcom que já esteve aqui no canal e que teve uma prévia aqui nesse VHS. Será que você consegue adivinhar? Eu sou o Ramo dos Jogos e hoje a gente vai conferir a fita promocional de Aladdin lançada pela Capcom. Bom, pessoal, coloquei aqui os meus fones de ouvido para não estragar a experiência de vocês e para quem já acompanha aqui esse quadro e os vídeos anteriores, sabe que eu estou aqui com o meu incrível videocassete de sete cabeças com controle remoto sem fio aí. Tá vendo? Um videocassete aí que promete ter uma imagem tão boa ou igual a de um DVD. E isso estava na propaganda quando eu comprei esse VHS. Eu juro. Eu não me canso de falar isso. Todo vídeo que eu uso esse videocassete eu falo isso. Mas vamos lá, vamos começar a ver essa maravilha aqui, ó. Eu já vou ter que parar aí. Pelo amor de Deus, a primeira coisa que eu vou comentar. Vocês viram o efeito especial inacreditável na porta do cinema? Dava pra ver nitidamente que o Aladdin não era original, não estava escrito lá. O detalhe é esse ator incrível, esforçado, tadinho. Mas vocês viram o susto natural que ele levou ali na fila do cinema? Ai! Olá! Tipo, do nada não. Muito bom. Vamos assistir aqui de novo, porque esse ator aí é digno de malhação. E o susto? Olha o susto do cara, ó. Olha lá, ó. Oi! Olha lá. É muito legal ver a roupa dessa galera e o peiteado, né, velho? É muito nostálgico. Agora que me chamou a atenção nessa cena foi o corte de transição, que fez super especial, como se ele fosse aparecer em outro lugar. E ele apareceu no mesmo ponto que ele estava, não fez diferença nenhuma. Muito bom esse corte de transição aí. Aprendeu com a Marvel. Olha lá, no mesmo lugar. De novo. Ele tá atrasando a fila, lá, ó. Que efeito. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. O cara compra o ingresso do cinema, aí ele faz aquele charme. Nossa, como eu desejaria ter um preview do jogo. Como será? E dá aquele efeito especial, super moderno. E aí, claro, né, na vida real não tem nada na frente do ator. Cara, ele tá olhando pro lugar totalmente errado. Tipo, o modelo 3D tá aqui, ele tá olhando pra cá, ó. Ele, nossa, como é bonito o jogo. E o jogo passando aqui, ó. Repara só pra vocês verem. Vou voltar aqui porque vale a pena. Olha lá, ó. Olha ele olhando errado. Uau, as cores e gráficos são realmente cool. Eu gostaria de tínhamos alguém para nos contar sobre isso. O seu segundo desejo é Capcom's Command. Sim, todos os seus personagens favoritos do Disney's Aladdin estão aqui nessa aventura de action-packed, direto das costas de Agrabah. Aladdin, Abu, Jasmine, Jafar, The Magic Carpet, e, claro, o grande, grande, grande cara e o grande, grande cara de 3, Genie of the Lamp. Capcom permite você entrar em um mundo novo de perda e enchantment em um jogo que seguiu a linha de história e permite você viver a aventura. Como Aladdin, você vai rir, pôr, 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 até você triunfar sobre o evil Jafar. Muito gostoso disso. Bom que contou o jogo inteiro. peraí, ele contou o jogo inteiro, né? Perdeu a graça total aqui, mas tudo bem. Defeito sonoro que não tem no jogo. Ah lá, ele tá contando a história toda do jogo, velho. Tá certo que tá no filme, mas ele tá mostrando o jogo todo. Essa é a única fase que não tem no jogo, no filme. Eles inventaram essa fase só pro jogo. Fala lá, o jogo inteiro, velho. Não precisa jogar mais, não. Fala lá, mostrou o chefão, mostrou tudo. Aí é que tá. Isso é interessante. Falei isso no episódio, acho que foi o episódio número 100 do Sexta Dia de Alugar Fita. Essa daí é a fase bônus, é a fase do tapete. Ela é a fase mais fácil, mas a mais difícil também. Ela é a mais fácil, porque não tem como você morrer. E ela também, ao mesmo tempo, é o mais difícil quando você quer pegar as 70 ou 70 rubis do jogo. Porque se você perder um rubi aqui que passar, não tem como voltar. Tem que começar o jogo todo de novo. Assiste o review desse game aqui, vou deixar o link na descrição, que vai valer a pena. Tá, presta atenção. Eu já assisti essa parte aqui, tem um negócio absurdamente legal. Então, o sujeito comprou o ingresso dele lá pro cinema, entrou no cinema, comprou a pipoca dele, e não sei por que diabos, ele comprou a pipoca e não comprou o refrigerante. Vocês já vão entender que isso é importante. E repare aí que o balde de pipoca do cidadão tá cheio. E aí ele tá na fila de novo. É, a música do jogo e do filme são inacreditáveis. Presta atenção, vocês lembram do balde de pipoca dele, né? Bom que eles falam da música do jogo e botam uma música genérica. Não queria pagar direito autoral pra eles mesmo. Muito bom. O balde já tá vazio. Quanto tempo esse cara ficou na fila pro balde dele já tá vazio. O animal comeu a pipoca dele inteiro enquanto ele tava na fila de novo. Parece aí pra buscar um refrigerante, ó. O animal ficou duas horas numa fila pra comprar uma Coca-Cola pra acompanhar a pipoca dele e comer a pipoca inteira. Aí o que ele vai fazer agora? Ele vai voltar pra fila da pipoca e comprar outra pipoca. É, você gastou seus três desejos já, ô bobo. Vai falar que ele já gastou os desejos dele, ó. Vai ter que esperar com todo mundo. E foi embora com a pipoca vazia. Ia ser um jogaço, viu? Muito bom. Melhor que do Mega. Pronto, falei. Ó. Agora vai vir um easter egg aqui. Outro clássico, hein? Ó. Goof Troop. Já esteve no sexto também. Link na descrição. Jogar, CC, viu? Eu e meu amigo Loki, o Akira Toriyama dos games. Goof Troop. And it's chock full of the same hilarious slapstick that has made the series a runaway hit. Watch for Disney's Goof Troop. Available now at a store near you. Muito bom, né? É isso. Gastei aí 200 conto pra ter um vídeo aí de 5 minutos no máximo que dura essa porcaria aí. Aí, ó. Acabou. Aposto de ligar meu incrível vídeo cassete. Olha lá. Durou 5 minutos e 25. Paguei 200 conto nessa fita. Tá bom, né? Idiota. Tá escrito idiota aqui, ó. Eu zerei Aladdin com 70 rubis e sou um idiota. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Achei mais legal do que do Diddy Kong Racing. Mas muito fraco. Não teve informação legal nenhuma. Não valeu a pena. Até agora, o do Donkey Kong Country foi o mais legal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo e fui. Tchau. Tchau.